Olá, queridos professores! Facilitem a visualização das suas aulas, das suas lives ou de qualquer outra gravação em vídeo, aumentando o cursor do seu mouse. Olha só como é fácil, como fica muito mais visível do que aquele cursorzinho branquinho mínimo que ninguém enxerga. É claro que eu exagerei apenas para mostrar. Veja como é que você faz. Você vai lá do lado esquerdo, canto inferior esquerdo, clica em iniciar, aí vai nas configurações e aí abre essa tela azul onde você vai encontrar dispositivos. Clique em dispositivos e aí procura aqui do lado esquerdo o mouse. Clica no mouse e aí agora lá do lado direito tem ajustar mouse e tamanho do cursor. Clica ali e aí pronto. Está vendo aqui, alterar o tamanho do ponteiro. Aqui eu pus no máximo só para mostrar para vocês. Mas o legal é deixar perto de 3 ou 4 e não desse jeito aqui mínimo que ninguém enxerga. Aqui você desce, clica numa outra cor que você queira e pronto. Resolvido o seu problema e dos seus alunos. Grande abraço!